Um homem foi preso, suspeito de matar um outro em um bar aqui de Goiânia. O delegado Carlos Alfama falou sobre essa prisão. Vamos acompanhar. O que a delegacia de homicídios apurou é que o Cleomar matou a vítima marciana e tentou matar a vítima Iris, motivado pelo sentimento de ciúmes. A sua namorada, companheira, disse a ele que iria para casa cuidar dos filhos, mas na verdade foi para um bar, um bar situado no condomínio das Esmeraldas aqui em Goiânia. Então ele descobriu isso, teve essa informação, foi até o local, viu a sua namorada sendo chavecada por outro homem e aí, dominado pelo sentimento de ciúmes, ele saca uma faca da cintura e desfere ao menos 17 facadas contra as vítimas. O autor estava omisiado, foragido no interior do Tocantins, na zona rural, no local de difícil acesso. A delegacia de homicídios apurou a sua localização e foi uma equipe de policiais civis da delegacia de homicídios aqui de Goiânia até Formoso do Araguaia e efetuamos a prisão dele na zona rural. Ele estava em condições precárias ali, dormindo em uma rede, num barraco sem paredes em volta, mas conseguimos localizá-lo lá e efetuar a prisão surpresa, ele não esperava aquela prisão. É, ele estava num local de difícil acesso, como delegado disse, não esperava pela prisão, não imaginava que fosse encontrado ali, né? Mas não adianta, a polícia vai atrás e encontra onde quer que a pessoa esteja.